Com o peso da herança de Castlevania Symphony of the Night, o lendário produtor da série da Konami, Koji Igarashi, fundou a Hardplay e teve uma dúvida existencial para o seu primeiro projeto como produtor independente. Será que o público ainda gosta de Metroidvanias? Para obter a resposta, foi lançada uma campanha de agarição de fundos no Kickstarter de 500 mil dólares para mostrar aos investidores que havia público para jogar o género. Esse valor foi conquistado em apenas 4 horas e no fim do primeiro dia tinham agariado 1.5 milhões de dólares. Fim do prazo, Bloodstained Ritual of the Night, tinha amelhado uns sobreendentes 5.5 milhões de dólares, tornando-se um dos jogos mais financiados na plataforma, apenas ultrapassado por Xemio 3, que obtive 6,3 milhões de dólares. Esta produção não foi pacífica, e o que foi feito ao longo da produção deixou muitos fãs céticos que a nova aventura iria viver com as expectativas. Tendo em conta que o jogo estava previsto para Março de 2017, tendo escorregado mais de dois anos do lançamento original, o mais recente trailer foi alvo de grandes críticas dos fãs, com gráficos pouco detalhados para os padrões atuais, animações básicas e outros apontamentos que os fãs foram deixando, muitos deles até em tom construtivo. E isso foi um abrido de olhos para a equipa de produção, que em boa hora contratou a Way4 Technologies, conhecida pela série Shantai, para polir os visuais de Bloodstained, alimentado pelo motor Unreal 4. E o trailer de comparação serviu como ilusir, como um lendário produtor a deixar uma simples mensagem de provocação. Vou provar que estavam errados. Não, os fãs não estavam errados, mas é de salientar a excelente capacidade de ouvir as críticas dos jogadores. E diga-se passagem, Bloodstained é um dos grandes jogos do ano e é um desejo de tornar realidade para os que desejavam o novo Castlevania em 2D, que na sua essência lembra os jogos clássicos, mas ao mesmo tempo procura introduzir novas mecânicas para manter uma certa distância do título original. O maior foco nas mecânicas RPG tradicionais e uma gigantesca liberdade de personalização da personagem, não só ao nível de armas e equipamento, mas dezenas e dezenas de cristais com habilidades únicas a traduzirem-se num sem fim de diferentes builds para ultrapassar os desafios do jogo. A sua estrutura é familiar. O mapa vai sendo pintado à medida que os jogadores descobrem as diferentes áreas, salas secretas e caminhos que não são acessíveis de imediato. Koshi Igarashi decidiu aproveitar o tamanho do mapa, que funciona como uma espécie de mundo aberto, já que todas as áreas são totalmente revisitáveis e adicionam mecânicas típicas de RPG, tais como quests, ainda que sejam na sua maioria matar determinado número de criaturas específico. E há também um grind para fazer, caso queiram criar comidas, poções, armas e equipamentos raros, assim como fazer upgrades aos cristais. Nesta aventura, os jogadores controlam Mirian, uma jovem amaldiçoada por cristais mágicos encrustados no seu corpo. A jovem esteve adormecida durante 10 anos e, quando acorda, descobre que o seu amigo Gable foi o único que não foi assassinado por forças demoníacas, mas por ter absorvido demasiados cristais, perde a cabeça e torna-se um vilão. Mirian, por outro lado, consegue absorver cristais ligados aos monstros e, dessa forma, adquirir as suas habilidades. Uma das personagens importantes desta aventura chama-se Zangentsu e tem a voz inconfundível de David Hatter, o eterno Solid Snake, que é reflexo das metas alcançadas no Kickstarter. Embora o jogo tenha fugido à temática em torno da cultura pop de Drácula, o jogo mantém o mesmo tema gótico e, claro, não faltam vampiros, demónios e outras criaturas demoníacas para o jogador colecionar no diário de horrores. O colecionismo é, de facto, um desafio permanente na aventura, nem que seja pintar todas as áreas do mapa para o achievement cartógrafo, que é descobri-lo a 100%. Para ajudar o icónico produtor Koji Igarashi, juntou-se à equipa de nomes anteriormente pertencentes à Konami e ligados à produção dos jogos Castlevania. Um deles, talvez o mais importante, Mishiro Yaman, que repõe a banda sonora dos clássicos e do novo jogo, num resultado impressionante. O jogo apresenta um sistema de combate frenético, com alguns inimigos a serem um osso duro de roer inicialmente, até pelo menos obterem armas melhores ou desenvolverem as capacidades da personagem. Sendo RBG, isso significa que a personagem irá milhar experiência e pela morte dos inimigos, melhorando um pouco mais as suas estatísticas de combate. Claro que as armas e equipamentos são influenciadores e, no topo, a Shards, que confere as habilidades especiais que podem executar. A conjuração de sidekicks que atacam os inimigos, os chamados familiars, é uma mecânica que os fãs podem reconhecer da Symphony of the Night e que também ganham níveis de experiência para ficarem mais fortes. Há também ataques especiais, baseados nos poderes dos inimigos, como o fogo, a capacidade de envenenar ou a manipulação de diferentes elementos. Mas não se deixem intimidar pelos elementos da RPG, ou sobretudo o sistema de crafting, seja a comida ou equipamento, porque tudo o que precisam podem encontrar normalmente na aventura. Mesmo as quests são puramente filler, numa tentativa de prolongar a aventura. Mas no caso dos pedidos para matar certos inimigos, já os estariam de matar de qualquer forma. Como disse anteriormente, a combinação de Shards com equipamento e armas é possível criar builds únicas, que até podem gravar e alterar em tempo real no jogo, acedendo a um simples toque do botão. E se preferirem criar uma personagem baseadinha ali com espadas, deverão optar por equipamento de defesa e Shards com habilidades defensivas, porque tocar nos inimigos retira dano. Mas podem optar por pistolas de fogo ou outras armas de arremesso e tornar a personagem mais ágil com ataques à distância. Não fugindo ao conceito de Metroidvania, a personagem irá encontrar habilidades essenciais para avançar na aventura, desloqueando o caminho que estava previamente bloqueado. Desde o simples duplo salto, a capacidade de mergulhar na água ou simplesmente inverter o ecrã, que altera por completo a experiência do jogo. E estes são alguns exemplos das habilidades permanentes a procurar no jogo. Já para não falar das inúmeras salas secretas, caminhos escondidos e outros que necessitam para atingir os 100% da descoberta. Graficamente o jogo é lindíssimo, sobretudo ao nível dos cenários de fundo, repletos de animações que tornam a moldura mais dinâmica e possível. Mesmo o mapa geral é dividido por diferentes zonas temáticas, com inimigos a condizer. E por falar em inimigos, alguns designs são realmente impressionantes e fora da caixa, como é o caso dos demónios em forma de cães e gatos. São fofos, mas muito perigosos. Mesmo a personagem nesta versão corrigida tem animações arrojadas, desde o cabelo e os tecidos da roupa a esboaçar, mas também a mudança visual de todo o equipamento que trocam. Apesar do polimento geral eficaz, nesta versão de PC testada, nem sempre o jogo se livra de alguns crashes inesperados, ou mesmo bugs reportados relativas a arcas de tesouro que não respondem como deveria de ser. São problemas inerentes a um jogo indie com orçamento menor e que a equipa já se prontificou a melhorar, até porque estão previstos diversos conteúdos adicionais pós-lançamento, incluindo suporte cooperativo. Para já, há um outro modo alternativo, o Boss Rush, que como o nome indica, é uma maratona para enfrentar bosses preferamente derrotados na aventura. Em termos de conclusão, Bloodstained Ritual of the Night é um luxo para quem gosta do género Metroidvania, neste caso o digno sucessor espiritual da série Castlevania, e felizmente, um título que contribui para um género em que os tecidos indícios são reis, que digam Hollow Knight, Orion de Light Forest e a sequela que está para chegar em breve, Sundered, ou Gokamela e 2, apenas para referir alguns. S 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri